15 Benefícios do chá de cavalinha para a saúde Os benefícios do chá de cavalinha são diversos, pois ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso a cavalinha é uma planta que se desenvolve em regiões úmidas. O chá é feito pela egolição da planta com a água. As propriedades diuréticas no chá de cavalinha ajudam a aumentar mais a micção, que cura insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doença renal e doença hepática. Também elimina os sais em excesso, gorduras e outras toxinas. Ela também trata os ossos enfraquecidos e fraturados, unhas quebradiças ou descamação, perda de cabelo e inchaço. O chá de cavalinha possui enorme quantidade de nutrientes e minerais, tais como potássio, flavonoides, ferro, saponinas, ácidos gordos, glicosídeos, ácido aconítico, manganês, alumínio, cálcio, ácido cafeico, ésteres, alcaloides, ácidos fenólicos e sílica. Benefícios do chá de cavalinha para uso diurético A cavalinha aumenta o fluxo de urina, que trata as doenças renais e dema. De acordo com a herbolária Jeanne Rose, o chá de cavalinha deve ser adicionado à água do banho de modo que acalme o inchaço premenstrual das mulheres. Benefícios do chá de cavalinha para fortalecer os ossos O Centro Médico da Universidade de Marilândia relata que a presença de sílica no chá de cavalinha neutraliza a osteoporose. Um estudo mostra que aqueles que tomaram o extrato de cavalinha sua densidade óssea foram melhorada. Ela ajuda a melhorar as paredes de ar e também aumenta a resistência. Ele também atualiza a espectoração e erradica o desconforto causado devido à tosse. Ele trata as doenças de saúde, tais como bronquite, asma e tuberculose. O chá de cavalinha aumenta a absorção e utilização de cálcio, o que contribui para fortalecer os ossos. Também trata a artrite, que é causada pelo desgaste dos ossos e ligamentos articulares. Benefícios do chá de cavalinha para promover o cabelo saudável O chá de cavalinha arrefecido deve ser usado como enxaguamento do cabelo através da inclusão de uma pequena quantidade de chá de cavalinha fresco no shampoo. Como o chá de cavalinha possui sílica, a ingestão diária deste chá ajuda a aumentar o crescimento de cabelo. Juntamente com o crescimento do cabelo, o chá também trata as condições do couro cabeludo e caspa. Benefícios do chá de cavalinha para a saúde dos rins e bexiga O chá de cavalinha promove o fluxo de urina, limpando o excesso de água e resíduos. Ele também reduz a tensão, que faz com que aconteçam as infecções urinárias. Além disso, alivia a pressão sobre os rins com minerais e vitaminas importantes e também erradica o desejo de urinar frequentemente. Um banho com chá de cavalinha de duas a três vezes por semana durante 15 minutos cura problemas urinários e utis. Benefícios do chá de cavalinha para a saúde respiratória A tuberculose, bronquite e asma são as doenças respiratórias que são tratados com chá de cavalinha. Isto porque possui grande quantidade de ácido silícico que aumentam os pulmões e a resistência à doença. Isto levanta a taxa de espectoração, limpando os resíduos nos pulmões. Ele cura bronquite, tosse seca, febre e congestão nasal relacionada com a gripe e resfriado. Os problemas respiratórios e tosse podem ser aliviados bebendo chá de cavalinha dois a três vezes em um dia. Benefícios do chá de cavalinha para edema A ingestão diária de chá de cavalinha por cerca de dois meses ajuda a aliviar o edema. Isso facilita a produção de urina e os minerais e líquido em excesso é eliminado do corpo. Os minerais presentes na cavalinha substituem os minerais no organismo. Benefícios do chá de cavalinha para gengivite e amigdalite As feridas na boca, amígdalas inflamadas e sangramento das gengivas é aliviada com gargarejo com enxaguatório feito de chá de cavalinha. Benefícios do chá de cavalinha para problemas de pele O antioxidante e propriedades anti-inflamatórias ajudam no retardamento dos sinais de envelhecimento, melhorando os tecidos conjuntivos. Ele acalma a pele inflamada e irritada. Benefícios do chá de cavalinha para hemorroidas A propriedade hemostática e anti-inflamatório reduz ou interrompe o sangramento que é causada devido a hemorroidas. Além disso, diminui a dor. Antes de cada refeição, um copo de chá deve ser bebido para tratar hemorroidas. Benefícios do chá de cavalinha para reduzir o inchaço O chá de cavalinha ajuda a reduzir o inchaço no corpo e também elimina a retenção de água. Benefícios do chá de cavalinha para promover a saúde das articulações A presença de ácido silício ajuda a reforçar os tecidos conjuntivos no corpo e nas articulações. Ele trata doenças de pele, gota, lesões e reumatismo. Benefícios do chá de cavalinha para promover a coagulação do sangue. Ela fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e também melhora a coagulação do sangue. O chá também trata a menstruação irregular e a dores de cólicas. Ele também cura o sangramento das gengivas e nariz. Benefícios do chá de cavalinha para pedras nos rins O chá de cavalinha é eficaz para aqueles que têm pedras nos rins de ácido úrico relacionadas com a doença gota. Por sua vez, o chá libera as pedras nos rins e vesícula biliar com a erradicação dos sintomas de infecção do trato urinário. Modo de fazer o chá de cavalinha Em um recipiente, coloque duas colheres de sopa da erva picada. Ferva 500 mililitros de água, desligue o fogo e coloque-a no recipiente que contém a cavalinha. Abafe e deixe em infusão por 5 minutos. Beba de 2 a 3 xícaras desse chá ao dia. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, de um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.